A colheita da soja 21-22 prossegue nas regiões produtoras para a consultoria Pátria Agronegócios. Até o momento, os trabalhos estão adiantados em relação à safra passada. E eu vou conversar agora com o Matheus Gomes Pereira, que é diretor da Pátria Agronegócios, que vai então analisar o comportamento do grão nessa colheita. Muito bem-vindo e boa tarde, Matheus. Boa tarde, Simone. Prazerão estar aqui contigo, falando com todos aí, telespectadores da Agromais. E é isso. A gente tem observado um plantio bem acelerado, Simone, que acaba trazendo, enfim, algumas preocupações ao mercado. E quais seriam essas preocupações, Matheus? Porque a gente viu que as últimas estimativas foram de redução para a soja por conta da quebra de safra no sul, também no Mato Grosso do Sul. No último levantamento da Conab, a previsão é que o país vai então produzir 122 milhões de toneladas do grão. Esse número pode sofrer alterações? Como é que vocês avaliam? Olha, Simone, em janeiro, realizamos aqui na Pátria Agronegócios um tour de safra pelo todo o centro-sul brasileiro, por grande parte da Argentina. Rodei mais de 7 mil quilômetros nesse tour de safra. Ao final de janeiro, a gente já tinha estimado que a safra brasileira de soja chegaria em torno de 122 milhões de toneladas. A Conab trouxe esse ajuste apenas no último relatório agora, do mês de março. Porém, Simone, cabem ainda novos cortes. Os cortes de produção agora para a safra brasileira serão mais sucintos. Grande parte desse prejuízo observado pela falta de chuvas nesse ano safra da soja já foi contabilizado. A gente ainda tem ajustes finos, que a gente chama, especialmente para as regiões dos extremos. O extremo sul do Brasil, especialmente o Rio Grande do Sul, passa por uma safra extremamente decepcionante, juntamente agora com os extremos nortes. A região do Mato Piba, no Nordeste, também vem enfrentando dificuldade de colheita, com excessos pluviométricos, que tem também reduzido a qualidade das lavouras sendo retiradas de campo. A grande preocupação do mercado agora não é só um avanço de colheita acelerado, muito acima do que foi o ano passado, muito mais acelerado, muito mais rápido do que foi observado. no último ciclo safra, porém, essa safra tem sido adiantada, rápida, porém, com resultados decepcionantes na grande maioria do Brasil. Ressalto que em algumas partes do centro a gente tem, sim, produtividades adequadas e até recordes por aqui. Então, tem melhora aí observada nesses estados aí, ou, Matheus? Sim, 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 Simone. Aqui nos estados do centro, especialmente aqui no estado de Goiás, algumas partes do Oeste e Minas Gerais, a gente vem observando produtividades acima do esperado, até regiões recordes aqui no estado de Goiás. Nós somos sediados na capital Goiânia, aqui no coração de Goiás, no coração do Brasil, e acaba que a gente tem observado por aqui, relato da nossa própria clientela, nos afirmando que os resultados deste ano estão fantásticos. Infelizmente, para o Brasil como um todo, Simone, esses incrementos de produtividade aqui no centro do país não estão sendo suficientes para contrabalancear os prejuízos observados nos extremos. Então, as quebras são grandes. Se a gente traz ali uma linha imaginária do Mato Grosso do Sul, grande parte de São Paulo, até o sul de Minas Gerais, ao sul dessa linha, a gente tem safras de ruim e pior, ou péssimas, enquanto que a gente tem ao norte dessa linha imaginária, a gente tem um cenário mais regular, não vou dizer ideal, porque, de fato, a gente está longe de ser ideal para o Mato Grosso, Tocantins, Pará, onde a gente enfrentou problemas sanitários, enfrentamos problemas agora de excesso de chuvas e acaba trazendo também alguns resultados ali bem variáveis. Safras muito boas, safras muito ruins dentro de uma macro região. Então, esse é o principal cenário por agora, Simone. Agora, Matheus, vamos direcionar para outro cenário. Infelizmente, a invasão da Rússia à Ucrânia perdura aí. A gente está com 26 dias aí dessa guerra. Quais os efeitos direto, então, para a oleaginosa? Olha, Simone, para a oleaginosa em geral, a gente tem efeitos secundários, não são efeitos diretos, pois os países envolvidos no conflito, tanto Rússia e Ucrânia, não são grandes produtores nem exportadores de oleaginosas, são grandes produtores exportadores de cereais, o trigo na Rússia, o milho na Ucrânia. E acaba que os efeitos diretos, eles são destinados, efeitos primários, como a gente está chamando aqui na pátria, esses efeitos primários, eles são destinados ao mercado de cereais. Agora, exige os efeitos secundários, que acabam respingando também toda a cadeia de soja, em todo o mercado de oleaginoses, pois a Rússia, por si só, ela é uma importante extratora de fertilizantes, quase não, um quarto de todos os fertilizantes importados no Brasil são provenientes da Rússia, passam por aquela rota de escoamento, tanto pelo Báltico quanto pelo Mar Negro, são duas regiões ali que estão sob tensões geopolíticas, conflitos diretos, então acaba complicando, dificultando a logística de escoamento de fertilizantes em direção ao Brasil. Para a safra atual, que já está em reta final de colheita, falta mais ou menos algo em torno de 30% da safra de soja brasileira para ser colhida, segunda safra de milho aqui no país, a gente não tem efeitos diretos na falta de distribuição, distribuição, a má logística de distribuição de fertilizantes aqui para o Brasil. Porém, Simone, se a gente olha no cenário de longo prazo, já visando a nova safra brasileira de soja, que inicia ao fim de 2022, que vai ser colhida em 2023, a gente tem sim um fator alarmante, que seria eventualmente a má distribuição ou até a falta pontual de fertilizantes aqui no nosso país. A gente tem observado ali os nossos representantes do governo, especialmente levantando a bandeira pela ministra Tereza Cristina, que tem buscado alternativas, não só com o Plano Nacional de Fertilizantes, que não são soluções da noite para o dia, mas também aproximando os laços comerciais com outros fornecedores de fertilizantes que poderão suprimir ou suprir essa potencial falta do produto de origem russa. Então, essa é a preocupação de longo prazo, Simone. Nada de agora, nada de imediato, por enquanto. É, Matheus, sobre o Plano Nacional de Fertilizantes, o Brasil tem que esperar os resultados aí, porque está muito recente, eles trabalham com resultados a médio e longo prazo, mas eu te pergunto, qual a análise de vocês, da consultoria, em relação a essa aprovação aí do Congresso, em relação à taxa de fertilizantes, a diminuição da taxa de importação? Olha, Simone, isso aí é um bom ponto a ser levantado. A gente sempre tem essa discussão nos bastidores políticos sobre, eventualmente, poder extrair mais das nossas fontes minerais de fertilizantes aqui dentro do país. Temos aí mapeado todo o Brasil pontes diretas que conseguiriam suprir toda a necessidade de importação de fertilizantes do Brasil. Claro que nada da noite podia. Esse conflito geopolítico acabou trazendo, não vou dizer benefício, mas a gente pode sim espremer esse limão chamado Guerra Geopolítica Rússia-Ucrânia e fazer uma boa limonada aqui no Brasil. A gente voltou a dar mais espaço para essas pautas de poder ter a liberdade de extrair aqui dentro do nosso país o produto que a gente usa e importa de outros. Então, acabou ressaltando, escancarando, a dependência hoje que o Brasil tinha de um único país que está sempre em conflito. Esse não é o primeiro conflito que a Rússia entra nos últimos quatro, cinco anos. A gente vê o quão recorrente é a busca por essas tensões geopolíticas no governo de Putin. Então, a gente acabou deixando claro a necessidade de a gente poder também extrair a matéria-prima que aqui no Brasil tem em abundância, porém, por falta de legislação, ela nunca foi realmente explorada. Então, vemos com excelentes olhos esse plano nacional de fertilizantes do nosso país. Acreditamos que no longo prazo teremos sim soluções, teremos até uma desaceleração desse processo inflacionário que a gente vive no país. Hoje, preço de produto na prateleira, ela acaba sendo caro ao consumidor final, qualquer um que esteja nos assistindo hoje, por conta de elevados custos na base. A gente consegue desacelerar o custo da produção de internamento no Brasil, eventualmente a gente consegue até também desacelerar o processo inflacionário em toda a cadeia de alimentos no nosso país a longo prazo. Nada a ser feito da noite para o dia. E o Simone, então, a gente vê assim com bons olhos. E sobre o Congresso ter diminuído a taxa de importação de fertilizantes, qual é a análise de vocês? Olha, Simone, aí é um fator delicado, que de fato a gente não tem ainda soluções de médio e longo, curto e médio prazo, apesar de a gente estar falando de uma safra que se inicia ao final desse ano, todo o processo de importação dos fertilizantes que serão distribuídos no Brasil para a soja ou para o milho verão no finalzinho desse ano, no começo do ano que vem, são fertilizantes que já deveriam estar entrando no país, eventualmente já estar em rota marítima para chegar aqui no nosso litoral dentro das próximas semanas ou poucos meses. Então, acaba dificultando esse processo de a gente achar quem serão os compensadores. Então, é um ponto de atenção, nada da noite para o dia, a gente tem que ficar bastante atento a essa taxa de importação do Brasil. Tá certo. Matheus, para a gente finalizar aqui sobre o estoque global de grãos, o relatório da FAO divulgado na semana passada mostra a necessidade, então, de se reforçar os estoques, porque a demanda tem aumentado nos últimos meses, mais agora em relação à guerra na Ucrânia, que acelerou a necessidade de que providências sejam tomadas. Um dos reflexos seria, então, a pressão por reajustes no preço dos alimentos. Essa pressão pode se prolongar? Sim, Simone. Como você bem disse, a gente já vivia antes da guerra um processo de aceleração de demanda por produtos certificados, produtos de origem lastreada. O Brasil não só tem um produto com garantia ambiental extremamente saudável, mas também com lastro. A gente conseguia colocar a nossa matéria-prima, não só o grão, mas a carne vermelha, em qualquer lugar do planeta, trazendo não só rastreabilidade, mas trazendo segurança alimentar. O assunto da segurança alimentar em todo o planeta se tornou muito notável, desde a febre suína africana, que foi uma crise sanitária no rebanho de suínos na China. Depois vem consecutivo a crise do coronavírus, também uma crise sanitária desencadeada por maus hábitos alimentares, agora nos seres humanos. Então, a gente já vinha, já há alguns anos, discutindo e dando mais atenção à segurança alimentar em todo o planeta. E aqui no Brasil, a gente é recheado de segurança alimentar. Então, a gente, de fato, aumentou a procura pela nossa matéria-prima, pelo nosso grão, pela nossa carne vermelha, pelas nossas comodos agrícolas, em geral, dentro do país. Com o conflito Rússia e Ucrânia, que eram dois grandes fornecedores também de comodos agrícolas, a incapacidade logística, a capacidade de distribuição desses produtos da Rússia ou da Ucrânia tem sobrecarregado ainda mais a procura pelo nosso produto aqui no Brasil. Então, acaba que foi um fator, que a gente chama aqui de fator catalisador. Essa Rússia e Ucrânia acelerou ainda mais o movimento de concentração de demanda pelo nosso grão, pela nossa proteína animal e que acaba dificultando toda essa cadeia inflacionária no Brasil. Então, Rússia e Ucrânia, a gente consegue sim trazer um paralelo com os preços do consumidor interno no Brasil, que acabam encarecendo o produto prateleiro, acabam encarecendo o preço da carne, encarecendo o preço de grãos e cereais consumidos nas prateleiras dos supermercados, por conta de uma aceleração do processo de demanda por produtos de origem, por produtos com qualidade sanitária, que o Brasil tem de sobra e dificulta ainda mais a vida interna do brasileiro. Já pagava caro no produto, acaba pagando um pouco mais por conta de mais e mais procuras de pessoas de fora do país por um produto que é consumido e produzido dentro do nosso país. Está certo. Eu conversei com o Matheus Gomes Pereira, que é diretor da consultoria Pátria Agronegócios. Muito obrigada pela sua análise aqui hoje para a gente. Viu, Matheus? Grande abraço para ti, Simone. Até logo a todos. Tchau, tchau.